Olha nos meus olhos porque eu vim pra te mostrar Essa hipnose que não dá pra escapar Esse movimento que é pura tentação Mexe com a tua mente, mas se diz não para não Tente e relaxe porque eu vou te mostrar Essa hipnose que você vai adorar Pnotizando, pnotizando, pnotizando Agora bem quietinho porque eu tô no comando Pnotizando, pnotizando Agora bem quietinho porque eu tô no comando Te pnotizo e tiço Te pnotizo e tiço Te pnotizo e tiço Te pnotizo e tiço Te pnotizo Te pnotizo Tis Aaaaah Olha nos meus olhos porque eu vim pra te mostrar Essa hipnose que não dá pra escapar Esse movimento que é pura tentação Mexe com a tua mente mas se diz não para não Tente e relaxe porque eu vou te mostrar Essa hipnose que você vai adorar Pinotizando 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 Agora bem quietinho porque eu tô no comando Te pinotizo e tisso Te pinotizo e tisso Chiquimo Chisoo e Chisoo